Gente, vocês estão vendo que está meio diferente, esse é o Grêmio Libertador TV, a gente está promovendo um pequeno debate entre as chapas por a eleição de quem vai administrar o Grêmio, nessas eleições de agora, sábado. Infelizmente, a chapa 3 não conseguiu mandar nenhum representante, nos avisou há um tempo atrás, só que eu estou aqui à minha direita representando a chapa 1, o Sr. Romildo Bolzan, que ele é candidato a ser vice-presidente na chapa que o Fábio Koffi é candidato a presidente, e aqui à minha esquerda, o Eduardo Antonini, que é presidente da Grêmio Empreendimentos, e também é candidato a vice-presidente na chapa onde o atual presidente Paulo Odoni é candidato, que é a chapa 4. Então, a gente vai começar com um bate-papo mais do jeito nosso, informal, a gente vai dividir em três blocos, para não ficar muito extenso, e no primeiro bloco eu ia pedir para vocês o que a gente estava organizando. Cada um de vocês tem três minutos para falar para as pessoas o porquê que seria interessante botar na chapa de vocês. Eu vou respeitar os cabelos brancos do Sr. Romildo Bolzan e eu vou dar... É genético. É genético, a falta de gressim. Então tem três minutos para o senhor se apresentar, e eu gostaria também de pedir a assinatura de vocês na nossa bandeira, que todos os convidados do Grêmio Libertador, quando vêm aqui, deixam a marca deles aqui no nosso negócio. Faz agora? Pode ir fazendo, já falando. Tá bom. E quem quiser uma cervejinha, vocês estão altamente liberados. Então, o Sr. Romildo... Eu vou cumprimentar o Antonini, cumprimentar a iniciativa do Brechó do Futebol, nosso coordenador do debate. O que motiva a chapa 1 é um apelo geral de muitos torcedores, de muitos movimentos do Grêmio, de muitas pessoas e movimentos que desejam um Grêmio vitorioso, um Grêmio forte, um Grêmio campeão, um Grêmio com perspectiva, com autoestima elevada, para ser exatamente um clube de ponta novamente. Eu acho que nós temos muitas coisas a realizar, a chapa tem muitas coisas a colocar. Começa pela reestruturação administrativa, pela reestruturação do futebol, começa pela reestruturação de todo o contexto cultural, administrativo e de gestão do clube, que é arcaico. É de muitos anos arcaico. Não é de hoje. Quer dizer, vários presidências se passaram, várias respostas não são dadas, várias situações são contumazmente repetidas. Acho que o Grêmio precisaria de um choque de gestão muito mais profundo do que está hoje. É muito complexo para um clube, e eu estou no Conselho há mais de 20 anos, e tenho uma experiência administrativa, tu gerir um clube sempre atrás de dinheiro para cumprir as despesas do dia, para cumprir as despesas do mês. Essa despesa recorrente que faz parte exatamente do custeio do clube, e que isso impede o planejamento. A primeira coisa que nós temos que colocar no clube é colocar exatamente uma forma de gestão que proporciona ao clube a capacidade de novamente ser um clube investidor. Em todos os sentidos, as categorias de base, no futebol, no seu patrimônio, na sua estrutura, na capacidade de gestão, para que ele possa planejar a longo prazo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que motiva a Chapa 1 e motiva a presidência do Dr. Fábio Koff, é exatamente a perspectiva de vitória. O clube já tem muitos anos sem qualquer perspectiva de vitória. O clube não tem mais aquela condição de buscar concretamente títulos. O Grêmio não disputa mais títulos, o Grêmio não tem mais perspectiva de títulos. O Grêmio há muitos anos erra no seu planejamento de futebol. O Grêmio consegue sempre fazer um time a cada ano, de vez em quando times bons, mas não times competitivos, a ponte de planejamento de longo prazo, que permita ter uma categoria de base fornecedora, uma categoria de base autossustentável, uma categoria de base gestora por si própria e formadora de bons jogadores, e isso ocasiona um prejuízo profundo a cada ano na gestão do futebol do Grêmio. Esta visão tem que ser alterada, e esta visão tem que ser colocada em um projeto de longo prazo. E para fazer esse projeto, nada melhor do que um presidente multicampeão, um presidente capaz de entusiasmar a torcida, um presidente capaz de devolver esperança à torcida, um presidente capaz de colocar o Grêmio num cenário futebolístico gaúcho, nacional, sul-americano, num cenário mundial diferente. Um time competitivo, um time que tenha capacidade de vitórias, um time que entra para disputar, um time que seja capaz de catalisar as melhores emoções da torcida. E para isso tem que representar uma liderança, quem representa essa liderança desse momento, o nosso tendimento é o presidente Fábio Costa. Legal, perfeito. Presidente da Grêmio Prendimentos, Antonini, por favor. Eu me esqueci de cumprimentar o Antonini. Não, estava valendo. Cumprimentos ao Romildo. Com o maior respeito. Com o maior prazer estar aqui, acho importantíssimo. Quanto mais debates a gente puder fazer, esclarecer o sócio. O sócio do Grêmio hoje, com a democratização que o clube sofreu nesses últimos 10 anos, é muito mais esclarecido, procura mais informações. Eu acho que é importante esse canal aqui, como outros tantos, para que a gente possa votar consciente do que realmente é melhor para o clube. Eu defendo a continuidade da gestão atual, da chapa 4, por vários motivos. E a minha postura não é desqualificar os outros. Eu acho que nós temos aqui mostrar o que de bom está se fazendo no clube, mostrar que não é por acaso. Eu não acredito em solução mágica. A minha visão é de que tem que se trabalhar, tem que ter planejamento a longo prazo. E o Grêmio, a gestão atual, ela, na verdade, tem um início lá em 2005. O presidente Jodoro assumiu o Grêmio na segunda divisão. O clube falido, o clube sem quadro social, o clube sem projeto de futuro. Essa é a realidade do clube, dita por todos. E o Grêmio hoje é um clube, e aí eu discordo do Romildo, é um clube que tem um projeto de longo prazo. A Arena é o que mais chama atenção nisso, mas ela é um dos tantos itens que nós estamos trabalhando. Só o Grêmio e o Palmeiras, no Brasil inteiro, estão construindo estádios próprios. E isso não é feito por acaso. Isso é feito com planejamento, com uma gestão profissional. O Grêmio se apoiou em profissionais para fazer isso. Pela primeira vez na história do clube, o Grêmio está cumprindo o seu estatuto. 100% dos executivos estão operando no clube. Então, o Grêmio hoje trabalha como se fosse uma empresa, cumprindo o seu estatuto. Então, quando a gente ouve falar em choque de gestão, em profissionalização, eu acredito que seja muito até desconhecimento o que acontece lá dentro hoje. O Grêmio tem todos os executivos trabalhando. Pode se questionar se vamos substituir ou não um executivo, mas existe um corpo de executivo que atende ao estatuto. E esse pessoal dá expediente, é competente, cada um na sua área, e tem dado suporte, não só a Arena, mas em outras áreas. Eu cito para você, você fala em base, eu concordo. A base é uma das questões mais importantes do clube. O Grêmio está investindo no CT da base, como nunca investiu antes, e no meio do ano que vem nós vamos ter o CT completo. O CT com os campos, alojamento, infraestrutura para disputar jogos, para formar os meninos. Nessa terça-feira o Grêmio vai, simbolicamente, já começou há dois meses, mostrar para a imprensa o seu CT profissional, que é um grande avanço para o clube. Quem frequenta o estádio olímpico sabe que nós temos que treinar no dia a dia, dividindo o estádio com os jogadores, quem vai à loja, quem vai ao quadro social. Nós, a partir do ano que vem, vamos ter um CT inspirado no Barcelona. Eu tive nos campos de treinamento dos clubes mais formadores no mundo. Nós vamos ter um CT igualzinho ao do Barcelona, no ano que vem, para que todo o departamento de futebol profissional tenha área de preparação física, fisiologia, área médica, treinamento, vários campos, para realmente dar mais um passo à frente. Então, a Arena está dentro de um contexto muito maior do clube, de visão de longo prazo, só a parceria com a AES são 20 anos, de receitas garantidas. Nós, independente do resultado que o Grêmio tiver, nós temos receitas fixas garantidas e mais um percentual de 65% dos resultados. Então, o Grêmio tem um projeto de longo prazo, vai ter uma boa capacidade de investimento para melhorar ainda mais o nosso futebol. O Grêmio está investindo, nós temos aí a grande parte do nosso grupo de jogadores, tem contrato longo, é o que falta, talvez, para Libertadores no ano que vem, é investir um pouco em peças pontuais. Tá. Então, agora, a gente ia fechar o bloco, mas não vai mais, porque, infelizmente, como a chapa A3 não veio, eu vou ter um tempo extra. Então, eu queria fazer uma pergunta única para vocês dois. É uma curiosidade que veio através dos blogs do Grêmio Libertador, do pessoal do Bula Grêmio. As pessoas querem saber como, em cada chapa, foi composta a escolha do conselho de administração de vocês. Vocês sabem? Eu posso te dizer, das palavras, o que eu recebi do presidente. O presidente me fez um convite rigorosamente pessoal. E, assim como ele me disse que os demais convidados teve um convite, um viés, extremamente pessoal. Ele constituiu de acordo com as pessoas que ele entendia que poderiam contribuir para o projeto que ele estava pregando e desenvolvendo. Eu, claro, mesmo que isso pudesse se caracterizar como um convite pessoal, eu tratei de fazer a minha movimentação política para receber respaldo do meu grupo político. Não poderia ser diferente. Eu fui ao Grêmio Unido, pedi respaldo, o Grêmio Unido me deu respaldo a respeito dessa situação. E creio que todos os membros do conselho de administração que o presidente tenha convidado de modo muito pessoalizado, eles também representam grupos políticos dentro do grupo. Não dá para desconhecer essa situação porque todo mundo teve populações ali. Então ele fez uma avaliação pessoal, uma avaliação de pessoas, uma avaliação de conteúdo, de perfis, e fez convites de pessoas vinculadas ao Grêmio. Talvez daqueles gremistas que estão lá no nosso grupo, eu seja o que menos tem participação na direção do clube. Eu sempre tive uma participação no conselho, mais de 20 anos, mas no clube, na direção do clube, nunca participei. Para mim é algo absolutamente inédito. Não é o caso do Renato Moreira, não é o caso do Alberto Praes, não é o caso do Dorico, não é o caso do Nestor Reis também, tem uma participação muito ativa no conselho, mas não tinha uma participação de gestão. Mas são pessoas que têm esse compromisso basicamente assim. Então eu falo de acordo com o que me passaram. Agora, o que passou pela cabeça do presidente, além do que eu disse, é coisa muito pessoal dele, a formação é exatamente desse contexto. Legal. Bom, no caso da Chapa 4, é mais tranquilo ainda de explicar, é uma continuidade de gestão. Então, dos sete nomes, o presidente e os seis vices, quatro compõem o conselho de administração atual. O presidente Odoni, eu, Ricardo Vontobo e o Marcos Capini. São pessoas que já são membros do conselho de administração, são o presidente e três vices. Os outros três são pessoas que já trabalham no clube hoje. O Rodrigo Caranho é o diretor jurídico, por exemplo. O Claudio Oderich faz parte do nosso departamento consular, ele é conselheiro. E o André Gutiérrez também é conselheiro. Então são pessoas que já estão integradas na gestão atual do clube. E alguns são mantidos, quatro, até a maioria é mantida para que tenha realmente essa ideia de continuidade de gestão. E outros três novos para reformatar alguma área, para botar sangue novo, enfim, para que a gente possa ter sempre essa motivação de renovação. Legal. Então, a gente vai para o segundo bloco. Tchau para vocês. Até amanhã. O caso para eles é uma maneira para que eles digam. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL